Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Cruz, eu sou professor na Rede Básica do Estado de Santa Catarina. Eu trabalho na Escola de Educação Básica Manuel Estevão Furtado, no município de Papanuva, no Planalto Norte catarinense. Trabalho com estudantes do 6º até o 2º ano do Ensino Médio, nesse ano. Vou comentar sobre o texto, Quando foi a Independência do Brasil? de Hendrik Kree. Esse texto é bem interessante porque ele me ajudou a pensar e a refletir ainda mais sobre a independência como um processo. É um esforço que eu já venho tentado fazer há algum tempo, tentado levar para as aulas, entender a independência não como 7 de setembro ou como um evento, mas como um processo construído por lutas, por disputas e por significados diversos. Além dessa ideia da independência como processo, esse texto é muito interessante porque ele traz a disputa em torno de uma data, fazendo com que a gente consiga refletir e levar também para os estudantes essa reflexão sobre as datas comemorativas, a importância dessas datas e que essas datas são sim simbólicas, elas são sim motivos de disputa entre grupos, entre posicionamentos políticos. Então, assim, o texto é bastante rico para que a gente possa entender isso e que possa levar isso para os estudantes, para que a gente entenda que a história, a narrativa histórica, ela não está dada, ela não pode ser naturalizada. A gente precisa complexificar, precisa refletir, precisa indicar aquilo que está se contrapondo e, a partir desse processo de trabalho, poder avançar com os estudantes para que eles possam construir uma leitura de mundo em que eles percebam que existem contrapontos, existem disputas e que a gente precisa ler nas entrelinhas, fazer esse esforço de tentar compreender para além daquilo que é até mesmo óbvio. Então, o texto é bem interessante, quero parabenizar também o Portal do Centenário, o Ampu, por esse trabalho de incentivo dessa escrita, desses textos, nessa linguagem como está, porque é mais fácil para a gente que está em sala de aula, pela velocidade, porque não vai acabar aprofundando em uma determinada temática, então é bastante útil. É possível até trabalhar com os estudantes, eu estou para propor uma atividade para os estudantes de leitura desses textos ainda esse ano, então é um esforço bastante interessante que sai um pouco daquele formato acadêmico e que privilegia as pessoas que querem ter acesso a essas informações, mas que não estão acompanhando as publicações específicas. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo esforço, minha parabenização pelo esforço e o agradecimento pelo convite de estar conversando com vocês.